Estamos indo até o Adamalá, uma rua conhecida pelo tráfico de drogas, para apoiar a viatura da 5ª SEA 231, a 509, que obteve êxito em detêndio indivíduos realizando o tráfico, com certa quantidade de entorpecentes. E vamos lá fornecer o apoio, provavelmente para a condução dos indivíduos, e também verificar se os policiais estão sem novidade, como é que foi a ocorrência, se apresentou risco à equipe, vamos lá fornecer esse apoio. Chegando ao local, os policiais são informados sobre os detalhes da abordagem. Aqui já é um local conhecido pelo tráfico, estava descendo no veículo, estava parado, a gente abordou, estava um deles aí, o outro saiu do veículo. Tentou voltar correndo, a gente conseguiu acompanhar ele, alcançou e fez a abordagem, estava com uma quantidade de entorpecentes no bolso, segundo ele, ele veio comprar aqui para revender em uma casa noturna. Ele falou que trabalha em uma casa noturna aqui na área mesmo, e ele faz essa revenda no tráfico. A quantidade de entorpecentes, um dinheiro. Essa quantidade ainda não é para falar que é para uso próprio, né? É, segundo ele, ele já falou mesmo que é para revenda, né? Confessou aí que é para revenda, mas ele pega aqui e vai revender nessa casa noturna onde ele trabalha. E aí, a casa caiu, o que aconteceu? Não, não sei o que. Fala aí o que aconteceu. Fala mais alto aí, não estou conseguindo ver. Hã? Estou trabalhando. Trabalhando com o que? Com o tráfico? É isso? Hã? Segurança onde? Estava trabalhando e foi pego com tudo isso aí de drogas? E você, ô... E aí, o que aconteceu? Fala para mim. Usuário? Ele que estava te vendendo? Não? Usuário nada, você estava traficando, né? Entendeu? Deixa eu levar lá para vocês para a delegacia lá. E aí é o delegado que vai decidir a vida de vocês, beleza? Fechou? Me fala como você está nascendo, então. Fala para mim. Eu fui trabalhar, está me chupando aqui, meu negócio. Aí você veio com ele. Ele é o que, seu? Eu sou gerente. Agora estava a câmera ali, filmando, mas a filha. Então, você está envolvido. Você já sabe disso, né? Você está envolvido. Então, é melhor falar logo a verdade. Entendeu? É sério, velho. Você é o gerente ou o dono da balada? Gerente? Ou o dono? Gerente. E aí você, você é meio que distribuir, é isso? De graça? Não, é. Ou era só para aguentar o turno aí? Para aguentar a noite? Mas tem mais de 40 papelotes lá. Você acha que, se você fosse policial, assim, o que você faria com você mesmo? Vamos, vamos, vamos. Saindo da biqueira, com 40 papelotes? Qual é o seu nome, o gerente? Então, é o seguinte, é melhor você contar logo a verdade, entendeu? Essa história de que você é usuário, não vai funcionar, entendeu? Tem todo o dolo aí comprovado que você estava no tráfico. Era para quem? A droga era para quem, então? Tem que fazer um cavalo para a pessoa só, assim. Tem que fazer um cavalo só. Primeira vez que eu passei isso, já não foi. Você estava no transporte, é isso. Então, é essa a versão que você vai passar para o delegado, meu. Perdeu, não perdeu? Fechou. E você também? Estava junto? Você sabia o que ele estava levando, não é? Então, é melhor do que ficar de historinha, não é? Então, a gente vai lá para a delegacia, vocês vão falar o que aconteceu. E, meu, perdeu. A casa caiu, fechou? 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 Os indivíduos aí trabalhavam em uma casa noturna e estavam a fim de transportar essa droga aí que foi apreendida com eles para a casa noturna para realizar a venda, né? Parece que era uma quantia aí de 5 reais que eles adquiriam pela venda aí de cada papelote e, graças ao tirocínio aí dos policiais, foi cessada aí essa prática de tráfico aí. E aí